Eu amo seus olhos castanhos, eu sei, parece estranho A frequência em que digo eu te amo Mas é repetindo sinais em sequência Que a paixão vira consequência Um sorriso bobo, um abraço gostoso Seu jeito de olhar vira minha consciência Sorriso destrói, me enlouquece Vem cá com teu corpo e me aquece Tudo que eu fizer tu merece A sorte te trouxe pra perto Destino nos uniu no tempo certo Limpou o coração que já era pó E Deus nos fez de dois um só Um só Um só É regando que a flor nasce É amando que o amor floresce E é vivendo que o amor Fez do seu nome minha prece Pedir pra Deus cuidar de cada passo Para um futuro, um filho meu Ter o teu traço Sorriso destrói, me enlouquece Sorriso destrói, me enlouquece Vem cá com teu corpo e me aquece E Deus nos fez de dois um só Um só Um só Sorriso destrói, me enlouquece Sorriso destrói, me enlouquece Vem cá com teu corpo e me aquece Tudo que eu fizer tu merece O que eu fizer tu merece O que eu fizer tu merece